Desportiva paraense em Guarulhos, pressão na área da Desportiva do Pará e Getúlio faz o gol da vitória dos catarinenses. O destaque do jogo é esse cachorrinho que invade o gramado e dá um baile nos jogadores. Final 1 a 0 para o Havaí e goleada para o cachorrinho. Figueirense 7 de setembro.